Olá, seja bem-vindo ao Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Não tenho ajuda de cursos nem de amigos no estudo para concursos. Como faço para estudar sozinho? O estudo para concurso público, ele já costuma ser um pouco solitário, né? Principalmente para aquelas pessoas que não fazem cursinho, optam por fazer cursos online, estudar em casa. E aí realmente a sua organização e a sua estrutura fica mais solitária ainda e você fica com dúvidas. Tudo bem, e agora? Como é que eu faço para me motivar? Como é que eu faço para não... Ou estou motivado, mas para não perder essa motivação, para conseguir seguir por um tempo indeterminado estudando? Então, algumas coisas você pode tentar adaptar na sua rotina para que você consiga estudar sozinho. Primeiro, é muito importante que você escolha um bom material. Principalmente se você não tem, por exemplo, uma videoaula em que está ali o professor explicando o conteúdo para você. Então, se você opta, por exemplo, estudar por livros. Então, eu vou escolher os meus livros e vou estudar por aquele conteúdo. Então, pesquise bastante. Pegue o livro antes de você comprar. Dê uma olhada. Veja se você realmente se adapta àquela linguagem. Dê uma olhada com antecedência às questões que são cobradas no seu concurso para você não perceber até se aquele livro é aprofundado demais para aquele cargo. Às vezes, é para um cargo superior ao seu e aí você fica com aquele material que está aprofundado demais, está com termos, terminologias muito difíceis para você. Às vezes, você está estudando para um nível médio e aí o livro serve, por exemplo, um concurso jurídico e você pode ficar um pouco confuso e isso dificultar. E você não vai ter ninguém ali perto de você para te ajudar. Esse a gente está falando da parte técnica, né? Mas quando a gente fala principalmente na parte social, estudar para concurso é um estudo solitário, como eu disse no início. Mas você pode fazer pequenas adaptações na sua rotina para melhorar isso. Você pode, por exemplo, ir para bibliotecas, você pode participar de grupos nas redes sociais para que você tenha contato com outras pessoas. Ou até mesmo fazer, por exemplo, um coaching em que você vai ter alguém que é o coach te ajudando, te dando orientações e até mesmo um momento para você ter uma troca para que você possa conversar sobre as suas dificuldades, sobre os seus desafios. Quando a gente fala também sobre a estrutura do seu estudo, é importante que você, que vai estudar sozinho, tenha muita disciplina. Porque você não vai ter ninguém ali do seu lado te guiando, te orientando. E para você ter muita disciplina, nada melhor do que um planejamento, um cronograma de estudos. E aí eu vou dividir, normalmente eu falo planejamento e cronograma como coisas similares. Vou separar um pouquinho. Planejamento, o que seria? Algo mais amplo. Quais são as matérias que mais caem? Quais são os temas que mais caem? O que você precisa observar? E como é que eu descubro isso, Débora? Olhando as provas anteriores do seu concurso. Vamos dizer que esse é o planejamento. Eu quero saber para onde eu quero, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E, portanto, o planejamento, ele vai te guiar ali nesse caminho, vai ser a ponte. Então, você tem que ter tudo traçado e mais ou menos previsto para você saber como quer chegar lá no seu ponto final, que é a aprovação. Cronograma. Você precisa ter um cronograma de estudos bem robusto, estabelecido, completinho, com horário para teoria, questão e revisão. Mais uma vez, você não vai ter ninguém ali cobrando resultados, ninguém estipulando ritmo, como, por exemplo, um professor faz. Que ele, ah, olha, hoje em três horas a gente vai estudar, por exemplo, o ato administrativo. Não, você não tem isso, você está por conta própria, você possivelmente está com um livro, uma apostila e tem que guiar o seu ritmo. Então, é muito importante você ter tudo bem definido. Que horário você começa a estudar, que horário você termina de estudar. Óbvio que o cronograma, ele vai te ajudar a ter disciplina, mas você também precisa de disciplina para você cumprir o cronograma. Uma coisa está levando a outra. Só que, da onde vem essa disciplina para começar a estudar? Da motivação. Como eu me motivo? Você tem que pensar sempre por que você escolheu aquele cargo. Qual foi o motivo que te levou a estudar para concurso? Isso é um pensamento que pode parecer simples. Ah, eu quero mudar minha vida, eu quero comprar um carro, eu quero ter tranquilidade. A resposta mais comum é, quero ter estabilidade. Tudo bem, isso todo mundo quer. Mas, o que a estabilidade representa para você? Quando você começa a acessar de forma mais profunda esses termos mais comuns, esses motivos simples, você começa realmente a chegar à sua motivação, ao seu ânimo para você estudar. Então, eu acredito de forma assim, resumida, vamos fechar esse vídeo com um resuminho. O que é preciso para você estudar sozinho? Bom material, disciplina, você lembrar sempre quais são os motivos que te levaram a estudar, e diariamente reviver isso. Não é só lembrar, a gente precisa sempre unir a razão com a emoção. Então, lembrar o que é, mas também se imaginar conquistando aquilo, vivenciando aquela conquista, porque isso vai te ajudar bastante. E também ter um planejamento e uma organização para os seus estudos com um cronograma bem específico, bem delimitado. E caso você perceba que não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Seja de um professor, vá procurar um cursinho para você fazer, pelo menos ele vai te dar uma orientação melhor, ou procure um processo de coaching para te ajudar, tá bom? Mas não se permita ficar procrastinando, ficar enrolando, ficar desanimado. Que aí sim, isso vai te deixar cada vez mais distante da sua aprovação, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Caso você tenha alguma outra dúvida sobre estudos, seja sobre esse tema ou um outro, é só botar aqui nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu não estou aqui respondendo a sua pergunta. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.